Já está disponível o aplicativo Pessoa Física que permite que a declaração do Imposto de Renda seja feita por meio de aparelhos móveis, como smartphones ou tablets, com sistema operacional Android ou IOS. O usuário também pode utilizar o aplicativo para simular o cálculo mensal e anual do Imposto de Renda, consultar sobre a restituição e tirar dúvidas sobre a declaração 2013.